Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate do autor Rovdal. Vocês me desculpem se eu errar a pronúncia do nome dele, mas eu tenho uma certa dificuldade com o nome do autor. Ele tem obras muito importantes para o imaginário infantil, infanto-juvenil, como Matilda, que já foi para o cinema. Esse filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, foi produzido duas vezes, entre outros títulos que ele apresentou na sua época. O autor então passou por um período de guerra, sofrimento na sua vida pessoal, mas ele não deixou que nada se abatesse e ele fez então uma obra lindíssima. A Fantástica Fábrica de Chocolate traz o nosso personagem principal, que é o Charlie Bucket, que era um menino muito pobre, que morava com seus quatro avós, seu pai e sua mãe num casebre muito pequenininho. Inclusive o filme mostra essa ênfase deles estarem dividindo a mesma cama, né? Os quatro avós, enfim. E o único que trabalhava na casa era o pai do Charlie e o avô que trabalhou na fábrica de chocolate do senhor Willy Wonka, que era o maior chocolateiro do planeta, vendia coisas loucas e fazia suas peripécias com chocolate. E a fábrica fechou, porque muitos chocolateiros ao mundo todo estavam falindo, não estavam dando muito certo. E eles mandaram espiões, tentaram aí destruir a fábrica de chocolate de Willy Wonka. Ficou mais de dez anos fechada, até que um dia a fumaça voltou pela charliné e as coisas estavam acontecendo. Ninguém via o chocolate entrando e saindo da fábrica. E eu acho que a representação do mistério é que traz essa coisa do imaginário para a criança, que o que está acontecendo lá dentro, né? Tudo é de chocolate, tudo é comestível, todo o processo ali dentro dos dumpas na produção, você vai descobrindo isso aos poucos. Mas como que você entra nessa fábrica? Ele lançou cinco convites de ouro, os golden tickets, golden tickets, isso. Ele lançou cinco convites de ouro, os golden tickets, espalhados pelo mundo para que cinco crianças pudessem então fazer um tour pela fábrica. E o Charlie não tinha esperança, porque ele era muito pobre e ele ganhava uma barra de chocolate por ano. Imagina você morar do lado de uma fábrica de chocolate? Aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho uma fábrica de bolachas da Triunfo, não muito longe daqui, então quando eu passo de carro, eu sinto aquele cheirinho de bolacha waffle da minha infância, é uma delícia. Enfim, imagina o personagem. Nesse caso, então, ele conseguiu o seu ticket e entra para a fábrica. Eles são cinco crianças de personalidades bem diferentes. Um guloso, muito rica, a outra menina muito rica. Enfim, lá dentro, o Sr. Wonka, que era um mistério, eles levam, inclusive, desculpa, um acompanhante e, lógico, o Charlie entra com seu avô. Lá dentro, é bem diferente. Entendam assim, quando você assiste ao filme da década de 70, ou com o gatíssimo do John Depp, você tem uma imaginação ali, é tudo representado, mas quando você lê os detalhes dos locais onde eles passam, a cena que depois você assiste do menino comendo muito chocolate ali no lago, a menina que era muito autoritária, isso te traz pensamentos, você fala assim, nossa, é diferente o filme, tá? O sequencial da produção cinematográfica é muito interessante, mas a experiência de você ler os detalhes e começar a sentir, a saivar aquele gostinho maravilhoso de chocolate, não tem nada que pague. Então, eu aconselho você, se você já assistiu a produção do John Depp, há uns anos atrás, 2010, 2011, eu acho, enfim, leia o livro e assista a produção da década de 70, com o Gene Wilder, que ele não tem grandes efeitos especiais, mas ela é bem rica nessa construção do imaginário, é bem legal. Eu também queria deixar uma dica para vocês, eu tenho um cast no site do Esfera Geek, e é o 15 Minutos na Literatura, e o episódio deste final de semana que passou, do dia 28 de maio, é a Fantástica Fábrica do Chocolate. Então, se você tiver mais curiosidade de saber detalhes do filme, do livro, passa lá no esferageek.com. É o episódio 8 do 15 Minutos na Literatura. Então, a minha passada com vocês aqui é rápida para falar de um livro tão delicioso, eu preciso correr para pegar o meu chocolate. Então, um beijo para vocês. Tchau! Tchau!